Se a treina quebrou, você pode reaproveitá-la, caso quebrou a rola ou a trava, você pode reaproveitá-la usando como uma trava, uma medida de passagem. Se a pessoa travar, ela não solta mais. Aqui, uma duracinha atrás da treina, a porta e o rato, passa ela do lado para o outro. Está colocando a medida, normalmente. Pega a rola, estou batando. Só dois não? A treina quebrou a rola. Dá para acorretar, tá? Acabou, ó. Você pode usar ela toda, né? Somente um pedaço. Uma cícara de centímetros, tomando o que você quiser. Acabou, já era. Treina reutilizada. Resigrada, né? Ficou legal. Ficou legal. Tchau, tchau.